Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leão Denis, eu sou aluno da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Biologia, tá? E eu venho aqui pra vocês falar um pouco sobre o nosso projeto, certo? O nosso projeto de extensão. O nosso projeto se intitula Educação Ambiental Escolar, Conservação da Biodiversidade na RPPN Fazenda Almas. A RPPN Fazenda Almas, sabemos que é uma unidade de conservação, que é localizada no bioma Catim, certo? No Cariri, Paraibã. É enorme e tem uma importância gigantesca, gigantesca pra esse bioma, ok? Então, o nosso projeto, ele tem como objetivo desenvolver atividades de IEA na escola básica, né? Enfatizando todas as problemáticas, os desafios para a conservação da RPPN, né? Da Fazenda Almas, da RPPN Fazenda Almas. Chamando toda aquela atenção pra valorizar esse ambiente e todo o seu entorno, né? Todo o Cariri, esse bioma riquíssimo, né? Que é a Catim, ok? O nosso projeto, ele é coordenado pelo professor Francisco dos Estes Pegada Bíblia, ok? Conhecido aí no Cariri como Chico Pegado. Já desenvolve ações há 10 anos aí no Cariri. E a gente sempre tá lá na Bartolomeu Maracajá, todo ano, né? Na Mostra Cultural, sempre presente. E esse ano a gente tá com o nosso projeto, justamente para a turma do nono ano, certo? Da Bartolomeu, ok? Valeu aí, pessoal. Agora eu vou seguir com o nosso meu amigo Danton aqui, pra ele falar mais um pouquinho com vocês. E aí, galerinha de São José dos Cordeiros. Eu me chamo Danton Luiz, tá? Sou aluno no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal da Paraíba, na capital João Pessoa. E sou um dos colaboradores desse projeto aí, que o meu amigo Leão já conversou aí com vocês, certo? Um projeto que inicialmente a gente pensou em realizar atividades presenciais, vivências pedagógicas presenciais. Mas, entendendo a nossa realidade, que nós estamos vivenciando no nosso país, tempos de pandemia, tempos de isolamento social, as nossas atividades serão desenvolvidas virtualmente. Ou seja, diversas plataformas, como ferramentas do Google, assim como o próprio WhatsApp e outras alternativas, nós iremos utilizar para que a gente possa realizar esse processo de aprendizagem, esse processo de ensino, juntamente com vocês aí, alunos do nono ano da Escola Estadual Bartolomeu Maracajá. Então, contamos com a sua participação, pra gente conversar aí sobre educação ambiental. Beleza, galera? Contamos com vocês, certo? A sua participação é importantíssima para o desenvolvimento desse projeto de extensão. Valeu, muito obrigado e aguardo vocês lá. Valeu, valeu!